Agro, do campo pra você. Um oferecimento EAD Senar, o seu portal de aprendizagem. Seja muito bem-vindo ao Agro, do campo pra você. Um programa do sistema CNA Senar. E a partir de agora, você vai acompanhar nossa programação inédita. E por aqui, nós preparamos muitas surpresas. Então, um feliz 2024 e fique com a gente. Abacate ou avocado. Embora parecidos, você sabe quais as diferenças entre eles. Vamos conhecer como o trabalho do sistema CNA Senar ajudou a transformar a vida de um jovem lá de Petrolina, no interior de Pernambuco. E mais, como o contato com a terra tem ajudado na ressocialização de detentos. É o projeto Horta da Esperança. Uma parceria do Senar, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, Governo do Estado e outras entidades. E um concurso no Distrito Federal elegeu os melhores pratos oferecidos na merenda escolar em 2023. Tem cada delícia? Bateu aquela fome? Então fique com a gente, que o Agro, do campo pra você, está no ar. Abacate ou avocado. Embora bastante parecidos, eles possuem algumas diferenças marcantes. Será que você sabe identificar? É o que vamos mostrar agora pra você. Olhando assim, a principal diferença está no tamanho, mas para o consumidor, a distinção vai além da aparência. O abacate é conhecido pela polpa cremosa e sabor levemente amanteigado. Já o avocado, no Brasil considerado uma variedade refinada da fruta, apresenta textura com maior cremosidade e gosto mais suave. A casca é mais fina e rugosa. A cor é mais esverdeada, mais intensa. Essas são as características que o diferenciam. Lá em casa nós gostamos, pelo menos duas vezes por semana tem que ter abacate. Geralmente eu uso os dois, né? O tradicional eu uso mais pra fazer vitaminas e o avocado em saladas e outras receitas. Por isso, neste supermercado as duas variedades são oferecidas. Dentro da loja a gente tem alguns cuidados, sim. Acho que o primeiro cuidado é na compra, né? Quando a gente faz a seleção do fornecedor, pra garantir que a gente tem um produto de qualidade superior pro nosso cliente. E a partir daí a gente tem o nosso cuidado de transporte, de recebimento, armazenamento e exposição da fruta. A Lígia, produtora de avocado em Bauru, interior de São Paulo, compartilha uma tradição de família, a guacamole. Então a gente já coloca o limão, pra que ele vai perdendo um pouco essa oxidação. Pra um avocado grande, o suco de meio limão, uma colher de sopa, cebola picada, sal. Sal e pimenta é um pouco a gosto. Alguns estados gostam muito de colocar coentro, o México também usa coentro. Eu aqui eu não coloco coentro, mas nossa receita de família não vai coentro. E o importante do tomate é a gente colocar exatamente na hora de servir, porque o tomate ele solta muita água. A variedade usada na receita é o RAS, a mais popular e amplamente consumida no mundo. Você sabia que a exportação de abacates tem crescido principalmente com os avocados sendo os favoritos em outros países? Em 2022, o Brasil exportou mais de 10 mil toneladas de abacates, gerando uma receita de 17 milhões de dólares. Já em 2023, foram superadas as 25 mil toneladas, resultando em uma receita de mais de 37 milhões de dólares. Registrou um aumento superior a 120%. A Argentina lidera um ranking dos países compradores do Brasil, respondendo por 32% do volume das exportações de abacates no ano passado. Já o avocado é uma fruta conhecida pela versatilidade e por aqui tudo é aproveitado. Além da fruta in natura e da polpa, também são produzidas outras delícias, como guacamole e azeite. Então, dessa maneira, a gente consegue otimizar toda a produção e aquele descarte que é feito do caroço, do azeite, ele volta para o viveiro. Então, é um ciclo de produção, praticamente 100% de utilização dessa produção. O ciclo de produção do avocado começa com o plantio de mudas em áreas apropriadas. Durante o crescimento, os pés demandam cuidados específicos, incluindo irrigação adequada, controle de pragas e doenças, além de podas para promover o desenvolvimento saudável das árvores. Por conta dos canteiros serem todos elevados, isso já ajuda na sanidade das mudas, né? Não tendo contato com o solo, a gente utiliza somente substratos, a gente utiliza caroço selecionado e também borbulhas de talhões de melhores produções, né? Durante a última safra, que vai de fevereiro a outubro, foram produzidas 8 mil toneladas de avocado no ano. A empresa se destaca como a principal produtora e exportadora de avocados no Brasil e atende a demanda de 15 países. Só em 2023, 400 containers foram enviados para o mercado internacional. Mas o sucesso do avocado vai além do sabor. O consumo de avocado faz a regulação do colesterol bom e ruim no organismo. Também ela tem muita vitamina E, que também ajuda na questão da vitalidade das pessoas. Depois de tudo isso, não faltam razões para o avocado conquistar ainda mais com o lugar à mesa dos brasileiros. O sabor dele é bem diferente, é mais gostoso. É aquele que você não precisa nem pôr nada para comer, pode comer puro. E que tal começar 2024 já com uma nova oportunidade de graduação? A faculdade CNA está com inscrições abertas para o processo seletivo de quatro cursos de graduação à distância. Gestão do agronegócio, gestão ambiental, gestão de recursos humanos e processos gerenciais. As inscrições podem ser feitas até 15 de fevereiro. Para mais informações, acesse faculdadecna.com.br. O sistema CNA-SENAR, federações e sindicatos rurais, se fazem presentes em todo o Brasil, levando conhecimento e oferecendo oportunidades para o produtor rural. E agora a gente vai ouvir quem sabe conhece de perto essa realidade do campo, como o produtor Carlos José Maier, de Silvânia, Goiás. Acompanhe comigo. O SENAR, há décadas, vem transformando vidas. Vem trazendo tecnologia, inovação, sugestões práticas para que o produtor se estabeleça na propriedade, que a sua sucessão seja feita ali, que seus filhos continuem a tocar o empreendimento rural. E a gente agradece muito. Parabéns, SENAR. Muito obrigado pelo empenho, por toda a ajuda que dá ao produtor e à produtora brasileira. E você vai conhecer agora a história do Alberto, lá de Petrolina, em Pernambuco. Ele buscou o apoio do SENAR para se qualificar na profissão. E hoje é responsável por gerenciar uma propriedade que está entre as maiores produtoras de mirtilho do país. Acompanhe. As margens do Rio São Francisco podem se apreciar duas lindas cidades. Petrolina, no estado de Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia. E pela rodovia PE 626, na Estrada das Pedrinhas, chegamos ao sítio Rio Verde, na Fazenda Fruta Fresca Agrícola, para conhecer de perto a história do Alberto Pereira. Desde a infância, em Lagoa Grande, ele escolheu a vida no campo e enfrentou muitas dificuldades com a falta de capacitação. Mas, resolveu ir além. O conhecimento adquirido lá trouxe comigo essa bagagem que me faz conseguir desenvolver o que eu sou hoje, tanto como pessoa como profissional. A relação entre o Alberto e o Senar de Pernambuco teve início em 2015 no curso de Supervisor de Exploração Agrícola, aprendizado que gerou oportunidades em grandes empresas na área de pesquisa de mercado. Mas é nessa fazenda que ele gerencia a produção do mirtilo. É, o mirtilo do sertão. Aqui são pelo menos 35 mil pés. Esse aqui é o mirtilo, conhecido internacionalmente como Blueberry. Você já provou? Hum, docinho. O trabalho é do Alberto. Essa fruta aqui é olhada e cuidada bem de pertinho. A minha atuação como gerente administrativo é cuidar de toda a parte administrativa, desde a compra, gestão de RH, recursos humanos, gestão de compras para agrícolas, para o campo, defensivos, produtos químicos. E a parte comercial também agora da fazenda, eu estou administrando também essa parte comercial de venda, pós-venda. O comprometimento foi determinante na carreira do Alberto, que começou como jovem aprendiz e hoje é graduado em comércio exterior. Ele é grato ao aprendizado, as oportunidades e as relações que fez durante a experiência com o Senar. Pós-faculdade, mesmo período ainda, quando entrei na fazenda área agrícola, foi onde eu me desenvolvi mais ainda na minha parte profissional, de aprendizado. Foi um grande boom na minha carreira profissional. Iniciei como um auxiliar administrativo, agregando valor ao meu trabalho e fui sendo promovido. É muito gratificante verificar que esses jovens conseguem inserir no mercado de trabalho dentro da sua região. A gente trabalha com o jovem aprendiz, trabalhamos com a formação técnica, formação profissional rural e também a promoção social. A Alaph trabalha com o Alberto na fazenda. Ele é analista administrativo e conta que o parceiro serve de inspiração profissional. Ele tem a capacidade de se colocar no lugar do outro e, ao mesmo tempo, trazendo inovação em relação a processos, tratativos com clientes, tratativos com fornecedores. Então, mostra todo o seu arcabouço e sua capacidade em relação à sua gestão. A gente já conseguiu atender os 184 municípios do estado de Pernambuco. E isso, a gente consegue identificar a mudança na vida desses jovens, que eles não precisam sair da sua região para que vá para um outro local, vá para a cidade para conseguir um emprego. Com mais de 20 funcionários, a fazenda tem 4 hectares de área plantada para o mestilo. Por semana, saem cerca de 2 mil toneladas da fruta para São Paulo, Rio de Janeiro e demais estados do Brasil. E a evolução também caminha ao lado do Alberto, que buscou a qualificação necessária junto ao Senar para seguir em busca dos sonhos e colher frutos que vão além do mestilo. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, presos que integram o regime semiaberto têm uma oportunidade de recomeço graças a um projeto que incentiva contato com a terra. E no Distrito Federal, um escondidinho diferente conquistou o paladar de alunos e jurados no concurso Sabor de Escola. Você acompanha tudo isso depois do intervalo. É rapidinho, eu te espero. O agro está transformando vidas em todo o Brasil, como a vida da Maria e da Marlúcia. O meu filho estuda fora, o da Maria estuda fora, com o dinheiro daqui. E sabe quem está por trás de todas essas transformações? O sistema CNA-SENAR, com sede em Brasília. O sistema CNA-SENAR conta com 27 federações, 2 mil sindicatos rurais, cursos presenciais e EAD, mais de 18 mil profissionais. E o resultado disso? Milhares de propriedades e famílias assistidas em todas as regiões do Brasil. A gente consegue enxergar os três pilares. O fator ambiental, o fator social e o econômico. Temos grandes números, mas o que a gente mais gosta de mostrar é a alegria da nossa gente. Sistema CNA-SENAR. Transformando a vida de famílias, de regiões e de todo o país. Do pequeno ao grande, do campo pra você. Reducandos de imunidade prisional de Mato Grosso do Sul estão aprendendo a lidar com a terra. A iniciativa de ressocialização ajuda a diminuir a pena e garante um salário no final do mês. O projeto Horta da Esperança é uma parceria do SENAR, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, Governo do Estado e outras entidades. Veja aí. A variedade de culturas nas plantações se estende até onde a vista alcança. A Horta da Esperança é mantida pelas mãos dos Reducandos, do Centro Penal da Gameleira, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Valmir Ferreira está no regime semiaberto e teve o primeiro contato com a terra no presídio. Sei que algumas pessoas que não têm, não tem nada, vai comer aquilo que eu plantei. Mandioca, quiabo, berinjela, abobrinha, abacaxi. É nas mãos dos detentos que a terra é preparada, as sementes plantadas e as colheitas realizadas. A cada três dias trabalhado, eles diminuem um dia na pena. Trabalhando um ano, eles conseguem remir 105 dias por ano. E isso, o que acontece? É prazeroso demais com os internos. Eles adoram trabalhar aqui. A plantação ocupa 30 mil metros quadrados da unidade prisional e conta com 20 culturas, entre frutas, legumes e hortaliças folhosas. No ano passado, 25 toneladas de alimentos foram produzidas. A maior parte foi comercializada e o restante doado para escolas estaduais de Campo Grande. A Horta da Esperança é uma parceria entre o SENAR, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado, Tribunal de Justiça, AGPEN e a 2ª Vara de Execução Penal, com apoio de empresas de horticultura. Olha, nós tivemos em contato com o Dr. Albino Coimbra, que é o juiz que é responsável nessa área de presídios, e ele queria alguma coisa que conseguisse atender alguns que gostavam de mexer na terra. E numa conversa informal, falei, ah, vamos fazer alguma coisa, eu consigo colocar os nossos técnicos do SENAR para fazer a horta junto com você. E ali começou todo o trabalho que a gente imaginou. Toda essa parte de governo ajudando nas estruturas e nós ajudando na capacitação. Antônio Jorge diz que além da oportunidade de ressocialização e diminuição da pena, mexer com a terra tem sido uma experiência gratificante e que também traz satisfação. Plantando, colhendo, eu acho que me ajuda mais, me faz em cento de lugar, cada dia mais, e dá mais força. Se eu entrei fraco aqui, eu vou sair mais forte agora. Aqui o Reducando aproveita a oportunidade de aprender com os técnicos do SENAR em campo, que oferecem toda a assistência necessária durante esse processo. O papel do SENAR hoje aqui na Horta da Esperança é dar o suporte técnico, aumentando a produção e qualidade dos alimentos. O Wellington, técnico de campo do SENAR, afirma que as tecnologias como a fértil irrigação, o uso de lonas nos canteiros e, principalmente, o escalonamento de plantio, representam avanços significativos nas atividades. A gente precisa sempre estar colhendo. Ah, a fruta, o abacaxi, giló, berinjela, abobrinha. Então, a gente sempre está organizando esse escalonamento. Tem os dias certinhos de plantar, para sempre a gente estar colhendo. Oito reeducandos do regime semiaberto trabalham na Horta e recebem um salário mínimo como remuneração. Toda a estrutura do local é mantida com recursos de descontos judiciais. Hoje ele recebe R$ 1.412,00, são descontados R$ 142,00, vai para uma conta judicial. De todos eles são descontados e esse dinheiro reverte para os projetos que nós temos e um deles é a Horta. O próprio preso que mantém a Horta, com o salário dele. Os detentos que se dedicam à Horta também ganham experiência em uma futura profissão. E a capacitação do SENAR abre caminhos para um recomeço mais promissor para a ressocialização. O que traz uma alegria para a gente é você ver que realmente você está transformando vidas. e principalmente vidas de pessoas que estavam esquecidas dentro do presídio. A gente precisa fazer com que realmente as pessoas consigam enxergar um horizonte dentro de um lugar que só tem quatro muros de quatro metros de altura. E histórias como essa que acabamos de mostrar devem se repetir a partir deste ano. No final de 2023, foi assinado um acordo de cooperação entre o SENAR e o Conselho Nacional de Justiça para possibilitar ações de capacitação de mão de obra no sistema prisional de todo o país. A iniciativa estimula a recolocação profissional e social de presos, contribui para a segurança alimentar e abre novos canais de comercialização de produtos agrícolas. A parceria prevê a criação de hortas dentro das unidades prisionais e a capacitação dos detentos por meio da assistência técnica e gerencial do SENAR. É hora da gente conferir as principais ações da semana do sistema CNA-SENAR direto de Brasília com Francisco Jordão. Olá, Francisco! Olá, Priscila! Olá, você que nos assiste! A CNA elaborou uma série de medidas para os produtores de todo o país afetados pelas questões climáticas. São seis grandes propostas para o crédito rural e comercialização. Construído com as Federações de Agricultura e Pecuária, o documento foi debatido na reunião da Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA. As medidas estão em ofício, assinado pelo presidente João Martins e entregue ao ministro Carlos Fávaro pelo vice-presidente da CNA, José Mário Schreiner. As propostas também foram apresentadas pela Confederação durante reunião das Câmaras Setoriais de Soja e de Milho do Ministério da Agricultura. Veja outras medidas nesta semana para os produtores rurais. A CNA promoveu uma capacitação online do projeto AgroBR para ajudar pequenos e médios empreendedores rurais a identificar oportunidades de negócios no exterior. A iniciativa é uma parceria com a PECS Brasil. Um estudo promovido pela Liga Ventures, em parceria com o Hub, CNA Digital e a Bung, mapeou as startups do agro na América Latina. Os resultados foram apresentados em um evento online. Em Sergipe, o sistema CNA Senar participou do Cealba Show e uma das atrações do evento foi a carreta Agro pelo Brasil. No Rio de Janeiro, a CNA também esteve no lançamento do B20 Brasil, fórum empresarial formado por representantes do setor produtivo brasileiro. A Confederação foi ao Supremo Tribunal Federal defender a lei aprovada pelo Congresso que estabelece o marco temporal. A CNA também recorreu contra uma decisão que suspendeu ações que questionavam o processo de demarcação de terras em Guaíra e Terra Roxa, no Paraná. E o Senar divulgou o resultado da primeira etapa do processo seletivo para os cursos de formação técnica à distância. Acompanhe essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas redes sociais do sistema CNA Senar. E uma iniciativa do governo do Distrito Federal, que valoriza produtor rural e as merendeiras, caiu no gosto dos alunos da rede pública de ensino. O concurso Sabor de Escola elegeu os melhores pratos oferecidos na merenda escolar. E uma das regras na hora do preparo é utilizar frutos do cerrado para apresentar aos estudantes os alimentos nativos e cultivados na região. Vamos conferir. É da propriedade do seu Antônio que saem frutas, legumes e hortaliças para 61 escolas do Distrito Federal. Eu estou produzindo salsa, salsão, alho, poró, berinjela. Os cuidados que a gente tem aqui é de ter uma plantação limpa, ter o cuidado da campina, ter o cuidado com os insetos, o cuidado na pós-colheita de higienizar, de lavar, levar até a nossa associação e de lá ela faz a distribuição para as escolas. Olha quanta delícia! São pratos saborosos, produzidos para a segunda edição do concurso Sabor de Escola do Distrito Federal. O objetivo é valorizar o trabalho das merendeiras, que atuam para melhorar a qualidade da alimentação dos alunos da rede pública de ensino. O que é a merenda, ela é fundamental para que a criança aprenda. E a gente tem investido muito para que tenhamos cada vez mais opções, novos sabores, novos ingredientes na merenda. É toda uma movimentação de uma cadeia produtiva. São pratos que eles podem ser replicados na escola de 1.000, 1.200 estudantes. Essa iniciativa segue alinhada com as pautas defendidas pela CNA todos os anos como o fortalecimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Essa integração contribui para o desenvolvimento da região, garante a segurança alimentar e incentiva práticas agrícolas sustentáveis. A alimentação das crianças é a alimentação que tem em casa. Do mesmo jeito que nossos filhos se alimentam em casa, eles estão se alimentando na escola. Essa edição foi em 2023 e contou com 305 inscritos, quase o dobro de participantes de 2022, que teve 160. O concurso foi realizado em duas etapas, regional e final. Na primeira, as regiões do Distrito Federal foram divididas em quatro lotes. Em seguida, foram selecionados os dois melhores pratos de cada um. E oito foram para a grande final. Sebastiana Félix atua como merendeira no Centro de Ensino Médio Júlia Kubitschek, no Núcleo Bandeirante. E para o concurso, ela preparou um filé de peixe ao molho branco com maracujá e creme de batata. Já a Maiara Ferreira, do Centro Educacional Recanto das Emas, em Brasília, preparou um estrogonofe com arroz. Uma inspiração para os alunos, mas com um toque especial. A variedade foi grande. Hoje, olha essa paleta suína à savana brasileira, que leva geleia de abacaxi e geleia de maracujá. Receita da Marluce, que foi criada especialmente para os alunos da Escola Técnica de Planaltina. A Angélica Alves Rabelo foi a única que fez uma sobremesa aqui no concurso. Fala pra gente, o que tem aqui dentro? Mousse de maracujá com geleia de morango. Olha, aproveitou o fruto do cerrado. Fruto do cerrado e a principal fruto típico da minha cidade, Brasília. Oito pratos saborosos. Os jurados provaram um a um. Arefa, nada difícil. Quando a gente pensa em comida escolar, a gente lembra do antigo bandejão da minha época, né? Que não era uma comida tão gostosa. E aí você ser surpreendido com comidas tão saborosas, com requinte, uma qualidade de apresentação incrível, eu fiquei surpreso. Gostei bastante. E as receitas passaram pela seleção de quem se alimenta todos os dias com a merenda na escola. Foi muito bom, gostei, era a primeira vez também. E é excelente. As comidas, top, top, top. O terceiro lugar ficou com a Sebastiana Félix e o peixe ao molho branco com creme de maracujá da escola Classe 501 de Samambaia. E há 15 anos com merendeira, Ivanilda Geralda de Jesus conquistou o segundo lugar com a feijoada escolar. E a grande vencedora foi a Rosana Leite Pachico. O Escondidinho do Cerrado, a receita que conquistou paladares tem como base mandioca, leite, carne suína e queijo. Eu pensei em fazer um escondidinho, porque escondidinho é uma coisa muito boa, muito gostosa, com boa aceitação, para que as crianças quisessem comer a carne de pouco, que tivesse uma aceitação melhor da carne suína, que é uma carne muito nutritiva. Todos se deliciam e aproveitam para ter o contato com o que vem do campo, direto para o prato. E eles fazem questão de agradecer a responsável por essa alimentação tão nutritiva e saborosa. Muito bom! Acho que eles também acharam. Vocês acharam? Sim! Chegamos ao fim de mais um programa. Lembrando que todos os serviços que você vê aqui são gratuitos e possíveis, graças à sua contribuição, produtor. Para rever todas as reportagens, acesse nosso canal no YouTube. Até semana que vem. Tchau, tchau! O oferecimento é a Decenar, o seu portal de aprendizagem. Realização Jovem Pan News